A vada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha Caralho, WS Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, véi A vada que... lembrei A vara que errou Rasta tabacar na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Rasta tabacar na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry porra Rasta tabacar na vara, vai sentando na vassoura